Olá, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, permitiu que duas idosas de Mato Grosso do Sul permaneçam no imóvel que residem há mais de 40 anos e que é objeto de disputa com a Caixa Econômica Federal. Para a ministra, poderia haver dano irreparável caso a emissão na posse fosse cumprida e ela destacou também a necessidade de se resguardar o resultado útil de futura manifestação do STJ. A permissão de permanência no local é válida até que a questão seja resolvida definitivamente. Em um outro caso, os ministros da terceira turma determinaram o início imediato do processo para a colocação em família substituta de três crianças que estão em abrigo institucional há mais de cinco anos. A determinação considerou a existência de sucessivos episódios de negligência dos pais com situações de insalubridade do lar, uso de drogas e distúrbios psiquiátricos da mãe. Devido às peculiaridades do caso, o colegiado pediu ainda que o Conselho Nacional de Justiça acompanhe o encaminhamento das crianças à família substituta para que a medida seja realizada com a maior urgência possível. E os ministros da segunda turma reafirmaram o entendimento de que uma empresa em recuperação judicial pode participar de procedimento licitatório porque esta circunstância por si só não caracteriza impedimento para contratação com o poder público, ainda que não seja dispensada da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais. De acordo com o relator do Recurso, ministro Francisco Falcão, a jurisprudência do STJ prevê que a exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada para possibilitar à empresa participar do certame licitatório, desde que demonstre na fase de habilitação a viabilidade econômica. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!